A gente tem a impressão de que a putaria só começou agora, né? Mas, na verdade, sempre, sempre existiu essa promiscuidade, essa bagunça toda, sempre teve. Mas, então, cara, de certa forma, eu concordo com isso, que a família, ela é o sentido pra você buscar a evolução espiritual, evolução mental, evolução e se aproximar de Deus. É o caminho, a família é pra esse caminho. E a gente regrediu nesse sentido de buscar o ego acima de tudo. Então, é como se a gente estivesse se atrasando de novo, se tornando mais primitivos espiritualmente. Isso gera um débito carnal, de carmal, digamos assim. Você enxerga pra essa perspectiva também? É, é... Que as mulheres estão regredindo. Karma é uma forma... As pessoas, as mulheres estão... Religiões orientais, né? De falar, talvez, o espiritismo um pouco. Eu, como, enquanto cristã, não acredito no karma. Mas eu acredito na providência divina, eu acredito em outras coisas. Mas é o que eu falei sobre você estar mais perto ou mais distante de Deus, dos valores sublimes. Eu acredito, sim, que impactam em como você... Em como as coisas acontecem na tua vida. Mas isso não tem a ver com esse papo de energia e tal. Isso aí é papo, pra mim, de... Eu não parto dessa premissa. Certo, entendi. Mas a questão da cultura que a gente tá falando... O Ben Shapiro que fala, né? Que a gente tá vivendo hoje o momento de... Deixa a vida me levar. É a cultura do deixa a vida me levar. De novo, é o ego. É o ego me levar, é isso. O que é melhor pra mim. O que me traz mais retorno social e cultural, né? O que me torna mais bambam-bam. E a gente volta à questão da revolução sexual, que... Cara, não adianta. Eu acho que se a gente olha pra trás da nossa história, as coisas nunca estiveram tão degringoladas quanto agora. Por mais que a gente tenha vivido no passado alguns momentos, alguns... Pontualmente, vai... Tipo, queda do Império Romano, Bacanal no meio do Brasil... Mas então, mas por que houve a queda? Porque todo declínio social é precedido por um declínio moral. Então, quando você fala na queda dos impérios, sempre começa com uma cultura de Bacanal. Tu não fala assim, ah, porque a Grécia é antiga. Ah, mas na Grécia é antiga, todo mundo fazia isso. Ok, mas porque na Roma Antiga... Pô, e o que aconteceu? Foram extintos esses impérios. Foram justamente nas épocas onde aconteceram coisas que caíram. Exatamente. Porque o homem é corrompido pela questão moral, principalmente sexual, né? Sim, é. Pela imoralidade sexual. Sempre. Desacordo.